E vai ter modelo eletrificado, inclusive modelo 100% elétrico fabricado no Brasil pela Estelantes e você vai saber mais detalhes neste vídeo. Muito obrigado para você que clicou nesse vídeo para saber as últimas novidades em modelos eletrificados da Estelantes no Brasil. Eu sou Thiago Ventura, sou jornalista automotivo, estou aqui no Polo Industrial da Marca em Betim, Minas Gerais e olha só as novidades muito boas que chegam. A marca vai lançar já em 2024 modelos eletrificados, modelos híbridos, combinando motor a combustão flex e um motor elétrico. Confira só o que vem por aí. Fala aí meus amigos, tudo bem? E vai ter carro elétrico eletrificado da Estelantes, made in Brasil sim. Estamos aqui no Polo Industrial de Betim da marca com vários modelos novos que a marca vai lançar. Já a partir de 2024 com eletrificação. Esse aqui eu vou deixar para o final, que eu te mostro agora, que é um modelo 100% elétrico. Mas aí, vamos caminhando aqui na história mesmo. Esse aqui é o Bio Hybrid. Ele é um modelo de híbrido leve. Ele é um carro que começa a ter alguns detalhes de eletrificação e a gente pode ver aqui justamente nessas partes em laranja. Quer ver? E aí, liga só, tem essa parte que é laranja, que é justamente o Start Stop dele. E esse aqui vai ajudar ele a ser mais econômico. Mas não é só o Start Stop, cara. A gente vem aqui, ó, vê que ele tem uma pequena bateria. Bateria em torno de 1 kW. Então ele não é plug-in, entendeu? Ele é realmente um híbrido leve. E aí, ó, ele tem aqui essa parte verde, que é justamente o fato de ele ser um carro flex. Então, por isso se chama bioeléctrico. Esse aqui é uma tecnologia de eletrificação que já vai chegar brevemente já ao mercado, já em 2024. E como você vê nesse veículo aqui, um veículo compacto, parece um SUV, vai ser amplamente utilizado. E agora, vamos aqui conhecer uma outra opção, que é o BioHybrid EDTC. Esse aqui também é um híbrido leve, só que ele já fica um pouco mais interessante. De novo, é a mesma coisa, ó. A gente tem aqui a parte verde, que é o etanol. E aí, você vê então que ele vai combinar o motor flex com a hibridização. E você já vê aqui, ó, que ele tem mais coisas interessantes. E aqui, ó, ele tem a bateria também de 1 kW e ela é acoplada a um motor montado junto aqui, a um motor elétrico, junto a um motor a combustão. Percebeu que é um 4 cilindros, provavelmente um turbo. Ele conta aqui, ó, com a transmissão automática com assistência elétrica. E aí vai ser um carro mais econômico, vai ter alguma, talvez algum modelo, assim, um modo, assim, 100% elétrico. E aqui, de mais uma vez, um motor também elétrico de arranque. Veja só que interessante. Esse aqui que é com tecnologia, ó, Brio Hybrid EDTC. Esse aqui também é um modelo que vai ser fabricado no Brasil, essa tecnologia, produção nacional. Então, é realmente mais essa eletrificação. Tem um motor que eu vou mostrar pra você daqui a pouco. E a gente chega aqui em mais um interessante, que é o Brio Hybrid Plug-in. Esse já fica mais legal, já é interessante você pensar de ter isso aqui de produção local. Volta aquela mesma coisa. Tem aqui também o motor elétrico aqui, ó, junto ao motor de arranque, ao start-stop. Só que aí ele já fica bem mais interessante. Por quê? Olha só. Ele já tem uma bateria maior, em torno de 11 kW. Tem aqui um motor elétrico na transmissão. E aqui, olha só a bateria dele. E aqui um motor elétrico traseiro. Então, esse aqui é muito semelhante, ó, que a gente já encontra na Stellantis, com o Jeep Compass Hybrid, que é feito na Itália. Só que vai ser feito no Brasil. Isso aqui é bem interessante e é um plug-in. Você vai ter aqui, ó, o conector pra você recarregar a bateria. Ou também, né, como carros elétricos, né, eles conseguem sim também recarregar na regeneração, regenerar na frenagem. Então, mais uma coisa muito interessante que esse carro vai contar ali, ó, olha o sistema também, híbrido flex. Então, vai ser interessante. Lembrando que o Compass, que é disponível no Brasil Hybrid, ele é a gasolina. Ele não é flex. Então, agora teremos, então, essa tecnologia aqui, ó, no Brasil. E agora, por fim, uma das grandes novidades, que é essa plataforma BEV, que aqui nós já temos um carro 100% elétrico. Aí você já percebe que o motor todo em laranja, então, o motor todo elétrico, motor elétrico dianteiro. E aí, ele vai contar, né, com uma bateria grande, pelo menos uns 44 kWh de capacidade. E aí, totalmente elétrico. Aí você vê, assim, que até, se olhando essas maquiagens, olha só como que ele é muito mais simples do que um motor híbrido. Olha só o tanto de elemento que tem. É que ele é muito mais simples. É um motor elétrico com bateria. Basicamente é isso. Então, muito mais simples. E aí, o que é interessante você pensar? Que esse BEV, ele vai ser fabricado no Brasil, na América do Sul, até 2030. Para 2024, já teremos algum desses dois híbridos leves. E aqui, ó, para breve também vai ter o híbrido plug-in. E teremos, foi confirmado aqui pela Stellantis, que vai ter um modelo 100% elétrico fabricado no Brasil. Quando? Até 2030. Agora, eu sinceramente acho que isso vai ser bem antes. Sabe por quê? Porque a BYD, por exemplo, e também a Great Wall Motors, já anunciaram fabricação de motores elétricos, de carros elétricos, já muito frequentemente. Frego, muito mais rápido. Então, acredito que esse prazo de 2030, sinceramente, vai ser muito mais antecipado. E no momento anterior ainda a esses modelos híbridos, a gente já tem também várias melhorias que têm sido feitas nos motores a combustão, já disponíveis no mercado aqui no Brasil, inclusive. Por exemplo, então, vamos dizer que é um 4 cilindros, o motor está 1.3 turbo e veja que ele tem aqui a turbina variável. Então, com isso, são vários recursos que já aprimoraram no motor a combustão antes mesmo de já chegar nos eletrificados. Pessoal, a gente está aqui com o Márcio Tononi, que é o vice-presidente de engenharia da Stellantis. Márcio, o que essa tecnologia bio-hybrid vai ter de diferencial no mercado? E, sobretudo, considerando que já existem alguns outros players que oferecem modelos híbridos flex no Brasil, né? A gente traz, como grupo Stellantis, toda a tecnologia disponível de forma acessível para os nossos consumidores. Quando a gente fala do bio-hybrid, a gente usa muito a questão da possibilidade do nosso Brasil de usar o etanol, de usar o flex, acoplado com máquinas elétricas de última geração, que permitem mais e mais reduzir o nível de carbonização do planeta. Trabalhar na descarbonização do nosso planeta, utilizando de combustíveis que sejam mais biodegradáveis, né? Usando de biocombustíveis que hoje só nós temos no nosso país. E já para 2024 já vai ter produto eletrificado bio-hybrid no mercado brasileiro, latino, né? E eu vi que tem três níveis de bio-hybrid, tem um plug-in e tem esse que seria o Híbridos Labs. E chamou muita atenção, queria até convidá-lo para vir aqui, ó. Esse aqui, que é o primeiro degrau na eletrificação, que é também mais popular, né? O que a gente pode dizer que vai trazer de bom para o consumidor esse produto aqui? O que a gente traz é sempre, a gente está buscando sempre trazer a democratização do uso da eletrificação, né? E uma proposta de ter o bio-hybrid nesse contexto é poder usufruir. Na máquina elétrica, na primeira partida do motor, onde o motor começa a usufruir e emissionar gases que podem ser nocivos ao nosso ambiente, entregar para o nosso consumidor uma solução que ele possa ter ganhos de consumo e de performance também, porque aumenta o torque, aumenta um pouco essa força do motor usando a máquina elétrica que está ali acoplada. E é também mais acessível, porque quando a gente fala atualmente disponível no mercado, por exemplo, um híbrido flex, a gente está falando de um Corolla, um Corolla Cross, que são carros de categoria média, mais caros. E aqui seria um modelo até compacto também seria disponível, né? É, a gente tem possibilidade de aplicar essa tecnologia em vários modelos do grupo Stellantis, começando de motores aspirados, tubo, onde for necessário aplicá-lo. Eu ainda tive a oportunidade de dirigir alguns modelos elétricos da Stellantis e fiz algumas análises. Acompanhe a partir de agora. Estou aqui a bordo do Fiat 500, modelo 100% elétrico. O interessante é que este modelo estava, na minha opinião, apresentado no que eu acabei de mostrar, que é um modelo 100% elétrico. Gente, o que é interessante pensar? Porque a Stellantis, ela conta com três fábricas grandes no Brasil, que é aqui o Polo Industrial de Petim, onde tem os carros da Fiat, né? Com o Fastback, Strata. Tem também a planta de Goiana, que faz a Fiat Toro, Jeep Compass, Commander, Renegade. E tem também a fábrica de Porto Real, antiga PSA, onde produz os modelos, né? Da família Citroën C3, C3 Aircross. Inclusive ali, ó, acabei de passar um ali de teste. E tem também, né? Os modelos da Peugeot. O que acontece? Com essa reformulação, esse polo industrial da Stellantis na América do Sul, sobretudo no Brasil, que eu estou falando principalmente, ele vai ter a capacidade de estar antenada o que os governos, populações, o mercado precisa agora, que são modelos eletrificados. E aí que eu acho que a Stellantis, com isso, tem engenharia aqui no Brasil, na América do Sul, tem a produção na América do Sul de modelos eletrificados, ela vai estar na frente, por exemplo, da Chevrolet, da Volkswagen. Por quê? Porque eles já conseguiram provar lá para a matriz, né? Para o grupo Stellantis, que eles têm a capacidade aqui de fazer esse tipo de aplicação. Então, com isso, a marca vai possibilitar, né? Ter uma fabricação local. E aí, estou falando de, tanto de funcionário aqui da fábrica, estou falando de fornecedor, então vai rodar a economia aqui no Brasil, de maneira que seus produtos sejam mais atratíveis comercialmente, e aí consigo manter boas vendas e atingindo os que eles desejam para a nossa região, que é ter, em 2030, 20% de veículos eletrificados. Ou seja, desses veículos, boa parte deles serão fabricados, né? No Brasil, além de modelos, serão importados, como esse Chico e Tinto. Mas poderemos ter, por exemplo, um Jeep Avenger produzido no Brasil? Seria interessante, né? Então, achei legal esse movimento, e é claro que é uma resposta também às marcas chinesas, que estão chegando com tudo. Eu encerro esse vídeo aqui ao lado dessa plataforma 100% elétrica da Stellantis. E uma das novidades que eu sinceramente acho que chegam antes, viu? Vai ter sim modelo 100% elétrico feito no Brasil, e tem toda a capacidade industrial aqui para ser feito aqui. E o prazo é até 2030. Eu sinceramente acho que chega antes, por conta das marcas chinesas que estão chegando com força. E você, o que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora você clica aqui para conferir esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti